Onde a gente parou no final? É você mesmo, Paula, é manta. Ah, é que eu manta. Eu vou achar que... Uau. 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 Uau, gente, eu sonho a gente de novo lá, com alguma invenção do... Ou a Abra, ou qualquer coisa, né? Não, com certeza eu vou de novo pra gente. Eu não tenho a menor... Exato, é só tipo questão de tempo, né? Questão de tempo pras coisas. Vocês viram do Francisco, gente, essa semana? O Francisco... Que faleceu o... Que só tem dois médicos, né? Formados... Que é o Matheus e o Francisco. E essa semana ele faleceu, o Francisco. Olha, eu não tô sabendo disso. Por quê? Gente, eu nem conheço. Também não conheço, não. Eram só dois vaidians mesmo, né? Brasileiros. Ele é daqui de Curitiba. Inclusive, ele... Ele é novo? Não, ele já era mais... Não era... Eu acho que tinha uns 55 anos, mais ou menos. Nossa, super jovem. Morreu de quê? Eu não sei exatamente, mas acho que ele teve um infarto. Ele foi fazer a finalização do curso dele nas montanhas lá, mas ele já tinha outras questões de saúde também. Que eu não sei também exatamente, mas foi bem... A gente até do Matheus, tudo, tipo assim, gente. Não é mesmo? Não vi nada. Eu tava fazendo o tratamento da minha colega que tá... Tô fazendo pós junto. A gente tá fazendo trabalho junto. E eu tava dando até o suporte pra ela fazer alguns tratamentos, tudo. A gente teve um call com ele. Ele tava lá na Índia, né? Já há um tempo que ele tá lá. Ele morreu lá? Uhum. Lá nas montanhas, lá. Ó. Não conhecia ele, não sabia nem dele. É. É, ele tava terminando ainda. Tem outras pessoas. Tem aquele Fernando também que tá... É, tipo, ele tava na finalização, assim. Tipo, eu só... É. É o Fernando, que acho que é a escola de Ayurveda, né? Que ele tem no sul. Uhum. Ele tem o... E tem outras pessoas lá também. Uhum. Uma pessoa a menos, né? Brasileiro. Que tava fazendo essa... Sim. A cultura, né? De ir lá estudar. Uhum. Eu vou falar. Ficar cinco anos e meio lá fazendo faculdade. Aprender sânsito. Aprender... Caraca, é... Realmente. Uma dedicação mesmo. É uma escolha, né? De... Realmente. Se abandonar a sua vida, né? É uma escolha mesmo. Onde que eu anotei que a gente parou foi na... E a gente ia entrar nas funções dos dados aumentados. Na 202 é o título. Isso. Dada, data, data, karma e as funções dos dados aumentados. O que acontece? Certo? É isso aí. Vou lendo aqui e a gente vai. Bora. Raça. Raça, quando aumentado, é semelhante à capa. Produz os mesmos sintomas do capa aumentado. Ah, que legal, né? Tipo assim, a gente tava, tipo, pensando, né? Como que vai distinguir? E não distingue, né? É semelhante mesmo, né? Algumas coisas... O ama é... Algumas coisas vão ser semelhantes, o outro é semelhante. Aí você vai testar, né? O que é mesmo a coisa do... Sim. Né? Sim. A oracta, sangue, pois quando aumentado, produz vissarpa, herpes. Doença do baço... Agora, rapidão, eu tenho outra pergunta. Tenho uma pergunta. Outra não, uma. Se a oracta tá aumentado, necessariamente a raça tá aumentado? Porque ele tá falando aqui, raça, pano aumentado, produz-se então a de cá. Quando o oracta tá aumentado, ele aí pode ser sozinho aumentado? Porque tem aquelas duas teorias, né? Dos tecidos, daquele que vai enchendo. É. Um vai ajudando, assim, um vai sustentando o outro. Um aumenta e o outro pode estar numa quantidade normal, pelo que eu entendo é isso. Porque depende do agne, de cada dato, né? Sim. Se o agne daquele dato tá normal, então vai formar aquele também... Tecido normal. Então pode ter um aumento só em raça. Veio de raça normal e aí em raça tá aumentado. Em raça. Não significa que o resto... Agora sim, né? Se um se forma mais ou menos, os seguintes vão ser prejudicados. Dá pra... É. Vai ter algum... É, se um tá aumentado... Não necessariamente aumenta. É, vai dar alguma... É que aqui, quando ele fala do raça, ele fala do... Semelhante a cafe. Quando a gente pensa em raça, a gente pensa mais em pita, né? O sangue ali, né? A herpes que ele fala ali também, tipo, uma inflamação. É, do pita é mais raça, né? Raça é mais... Parece que a Camila falou. É de nutrição. Seria o vaso sanguíneo. Ela falou raça. Ah, falou raça? Eu entendi raça. Desculpa. Ela falou que raça tem mais a ver com pita, né? É isso que você falou, Camila? É o que eu entendo, né? O vermelho ali, o sangue, né? Pulsando ali. E o aumentado, ele produz a herpes, que seria, né? Ah, você tá falando de comparar. É, porque ele falou raça, que é semelhante a cafe. E daí, pra mim, já fica o oposto, assim. Que foi o que a Mari perguntou, se seria a mesma coisa. Mas se um interferiria no outro, né? Se um aumentando... Doenças do bar... Alicesso. É a mesma coisa que furúnculo? Furúnculo? Pode ser furúnculo, Paula? Pode, pode ser um furúnculo. Furúnculo pode ser um abscesso. E aí, aqui, essa parte aqui, a gente tá falando do... Dos músculos, não é? Depois de irácta é o quê? Depois de irácta é mansa, né? É mansa. Mansa não são os músculos? Claro, isso. Então, doença do baço, doença do baço, abscesso em rancenise e outras doenças de pele, né? Tô pensando que eu tô aqui viajando, que tem uma paciente que eu tô atendendo geral e aí ela tá contando que ela tá cheia de furúnculo. Aí eu tô pensando, ela tá com aumento no dato mansa. Não é isso? Não, é erácta, né? Rasa. Não, gente, é erácta, né? Que é isso que a gente tá agora. Ah, tem isso tudo aqui, ainda é erácta. É erácta, é. Ah, é erácta, é verdade. Não. Ah, não, é verdade. Tudo isso aqui é erácta. É porque aqui, é porque aqui tá super confuso. Agora, no livro inglês tá tudo definido, tá separadinho. Separadinho. Ah, é, o mansa tá lá embaixo. É um aumento de iraça. Então, os sinais tomados com aumento de iraça data são similares. Só isso, é. Aumento de iraça. Ah, tá. Iraça causa celulite. Isso tudo. Legalia, abscesso, doenças na pele, inflamação, desagradão. Não, não. Então, ainda seria iraça. Então, eu posso pensar nesse aumento de pita. Eu posso fazer assim? Não, não. Eu posso fazer assim? Tipo, tá com erácta aumentado. Então, tá com pita aumentado? Não, né? Eu acho, né? Porque foi isso que a Camila falou. Eu acho que tem a... Passa essa associação, né? É, não tá escrito, né? Mas eu acho que tudo que tá aqui aumentado, né? Que tá falando que é aumento de iraça, é aumento de pita também, né? Aham. É, pra mim também. E faz sentido também no caso, né? Sim, sim, também acho. É porque aqui, gente, por isso que vocês estão nesse livro, na tradução, tá bem esquisito, assim, né? Então... É, mas eu entendi agora. Agora eu já vi a demarcação aqui. Ele põe aqui, né? Então, raça com aumentado, na... Ponto. Obrigada. Eu vou dar pra mim pra você. Depois eu li. Depois eu li. Auracta, na... Isso é aumento de iraça. Entendeu? Aham. É. Então, tá. São dois tecidos aqui, o raça e o raça. E o raça. É, o raça é só o primeiro. Aqui tá junto, né? Aqui tá junto. No outro, nesse outro livro que tá separado, é mais fácil de entender. O raça é só o cafa aumentado, que é semelhante. O raça é o resto tudo aqui, então... O raça seria qual tecido? É o primeiro tecido. Qual tecido é o primeiro? É o cafa que ele tá falando. Então, que informação que ele põe aqui, pelo menos, é o aumento de cafa. Os sinais e sintomas do aumento do raça-dato são similares ao aumento de cafa. Aí ele põe até numa nota aqui, pra olhar no capítulo 1, né? Isso aqui é tipo a linfa, né? É tipo a linfa, raça? Não tem muita uma tradução. Ele põe a tradução aqui como plasma. É, plasma. 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 É isso que a Camila tava pensando, né? Isso. É, plasma. É porque acho que não é bem a tradução oficialíssima, né? Que a Herácta, depois, também, dizer que sangue e plasma faz parte do sangue. É tipo uma... É a parte vermelha do sangue. Aproximado, né? É. Porque o plasma tá dentro do sangue também, não é? Então, assim. Enfim. Então, tá. É, abscesso, sancinice e outras doenças de pele, gota, doença hemorrágica, as traduções, né? Tumores abdominais, uma doença dos dentes, icterícia, manchas descoloridas sobre a face, perda do acne, coma, coloração vermelha da pele, dos olhos e da urina. Tudo isso é quando o urácta tá aumentado. Tumores abdominais, é... Mioma é tumor abdominal, Paula? É. É? Sim. É? Porque também mioma, às vezes, associam com capa, né? Assim, aumento de capa, mas... Deve ser o urácta, no meu caso mesmo. Pensa. O pita e pita e tecido. Deve ser. Na verdade, se tiver... Não sei se dá pra fazer ligações assim, né? Tão bruto. Se dá pra fazer associações assim tão brutais, né? É, porque tem vários tipos, né? Assim, na verdade, também, né? Tem que ver o tipo da pessoa. Sangrando, se não tá sangrando. É, entendeu? É verdade. Não são tipos, mas manifestações, né? É o mioma naquele corpo, né? Como que reage, como que... Exatamente. Então, tá. Mansa. No caso, quando o manso tá aumentado. Tecido muscular quando aumentado. Leva ao aumento das glândulas. Tecido limpático. Produz tumores malignos. Câncer. Aumenta as dimensões das bochechas, das coxas e do abdômen. E produz crescimento dos músculos do pescoço e de outras partes do corpo. Começo. Você vê que já tem uma ligação do câncer, já logo no... Ela seria o terceiro tecido, né? Sim. É o terceiro manso. Já começa a falar, né? Coisas malignas, né? Uma estumoração, né? Fiquei pensando nisso. Será que um pito aumentado... Eu tô com essa viagem também. Um pito aumentado, que dá vários problemas no urac. Tá aumentado. Na nossa associação aqui, Selvagem. Selvagem. Será que depois não dá problema no mansa? No câncer? Olha a viagem. Tipo assim, eu tava outro dia de um ataque de raiva. Aí eu sei que a raiva não pode ficar dentro de mim. Ela tem que só... Tem que passar e sair. Mas eu fiquei com ela. Eu falei, meu Deus, eu meninei absolutamente. Com tanta raiva que eu tava. Todas as minhas células infectadas de tanta raiva. Aí eu tava pensando aqui nesse irá que tá aqui, né? Tipo, as coisas lá dentro mexidas. E depois, eu já fiquei nessa viagem. Eu falei, gente, eu tenho que me acalmar. Porque eu vou ter um câncer. Porque olha a viagem. Porque eu fiquei com essa sensação. Que se eu fico também impregnando isso em mim, nas minhas células, essa coisa ruim. Que isso vai afetando. Afeta mesmo. Mas não é uma viagem totalmente louca, né? Pelo que tá aqui. É tudo afeta, na verdade. Na verdade, se você se apegar à sua raiva, né? Que é isso. Então, deixa ela sair. Se você se apegar à sua raiva, aí sim. É isso. Apego que é o principal dos sentimentos. Como tratar o desapego da raiva. Eu fiquei depois fazendo lá os opos. A limpeza de raiva. Até pegando aqui, descobri que aquele negócio que eu tô aqui, briquismo, que é morder as bochechas e ficar a linha. Vocês já viram isso? Agora eu tenho uma linha aqui pra sempre. Você colocou? Não. A linha na bochecha de morder. De tanto morder. A minha dentista que me mostrou. A TN. Aí, eu fui estudando a casa, a liberação de raiva. E aí, falava disso, que ela fica nesse ponto aqui da mandíbula. E aí, gente, eu tô abrindo a boca agora e dói. Isso aqui dói. Eu falei, pronto, a minha raiva tá aqui toda nisso. Aí, eu tô agora, faço uma massagem todo dia, né? A minha oleação. E aí, eu pego aqui. E o dente quebrou já por causa disso. Eu dormia. Gente, tira. Ah, aqui, ó. Um dia eu acordei. Gente, tem areia na minha boca. Eu dormi aqui, ó. Era do dente de apertar? Gente de Deus. E eu tô tudo torto, por causa disso. É tensão e raiva, eu acho. Não só a raiva, mas o estresse, tudo bem. É isso. Alguma questão que você tá tensa, né? Sim. Mas tá doendo isso aqui mesmo, né? Mas é assim. Tem aquelas plaquinhas, né? Ah, eu não tenho essa placa ainda. Eu uso também. Ah, eu comecei a ter insônia por causa da placa, entendeu? Falei, gente, eu prefiro dormir. Eu dormi, eu fiz o quê? Com a placa, você tinha insônia? Hum, porque é muito ruim, assim, cava um negócio ali na minha boca. Aí você tira e dorme bem. Ah, é melhor do que não dormir, né? Ah, com certeza. Oi, a placa entra e não dorme. Gente, só sei que eu tô sentindo dor. E aí eu fiquei com esse negócio do apego, né? Da raiva, que você tá falando, que eu acho que faz todo sentido, né? Então, como que eu libero ela? Eu tinha que transformar aquilo ali, né? Só que isso, como eu disse, exige trabalho. Pode falar. Sabe como a Celina ensina a gente que tá fazendo o trabalho lá, né? Da terapia corporal, assim. Primeiro, né? Que a gente treinou as posturas das emoções. Então, como é sentir medo? Como o seu corpo fica? Como é receber amor? Como é dar amor? Né? Então, você treina essas posturas, assim. E aí tem a postura da raiva. Você treina a postura da raiva. Como é sentir raiva, né? Pra você. E aí você faz a postura, entendeu? Como que é? Vai. Ah, você tem que fazer pra você, né? Assim, mas assim, é o rosto, todo mundo... Tipo... Tipo assim, quando eu tô sentindo a raiva, eu faço isso? É, você faz a postura, dá pra fazer... Fazer tudo pra liberar pelo corpo. Ou pela postura. Pela voz também tem aquela... É tudo pra ser do Tantra, isso, né, gente? Eu não sou assim, né? Mas ela ensina a gente a fazer, assim. Tem aquela linguagem lá, que... Nibirish. Ah, você falou... Você fala coisas... Xingando, ó. Para o negócio sair. Liberou. Não, é uma linguagem que não dá pra ser interpretada. É sua linguagem pra liberar. Qualquer coisa. Ou você dançar, entendeu? Eu ia falar isso. Ontem a dança foi essa. A gente tava lá na Pri. Liberar a raiva? Dança na Pri. Todas as emoções que ficam reprimidas. Qual que é a emoção? A dança começou... Ontem a composição foi essa. Tipo, chegou, todo mundo chegou. Aí ela perguntou o que cada um tava sentindo, né? Só que aí, assim, ela falava um por um, né? Então, o que que você tá sentindo? Aí uma cansada. Aí faz o gesto da cansada. Aí todo mundo tinha que fazer o da cansada. Aí a outra. Ai, tô pra dentro. A outra. Tô frustrada. E aí cada uma fazia. Aí depois a gente juntava cada uma daquelas lá pra poder fazer. E aí na hora que acaba, tá todo mundo assim. Tipo, foi. Aqueles gestos assim foram pra cima, sabe? É muito doido, cara. Você libera do corpo, entendeu? Isso. Você fica na mente, né? A mente fica... Isso que eu percebi que não tava dando mais. Aí o carinha lá da raiva disse pra eu liberar todo dia. Todo dia dar uma chacoalhada. Aí agora passa a alteração assim, né? Eu tipo, a louca da... Coisa massagida. O Wallace fala também... O Wallace fala pra você pegar uma almofada, socar a almofada, entendeu? Tipo, dá alguma coisa. O kit... Libera. Pra deixar pra sair, né? E também eu percebo que tem a ver, por exemplo, o que é que te irrita? Às vezes você fica andando no mesmo caminho, né? Então você precisa decidir. Ou você vai ter que mudar de caminho e sustentar esse novo caminho. Então você também precisa estar, tipo assim, firme pra poder fazer esse outro caminhar. As consequências que eu dei, né? Tipo assim, porque senão você fica reproduzindo aquela mesma sensação em você. É, é você assumir a responsabilidade do seu próprio. Pode dar aquela... Exato. Você assumiu a responsabilidade. Tanto que as avaliações até... Visuais, né? Quando tem linha de expressão mais forte. Daí tem também a... Associação também com... Com os desequilíbrios, né? Com certeza. O corpo fala, né? O corpo fala. Mas eu acho que a partir do momento que você se dá conta, realmente, você vai tomar algumas medidas pra mudar esse... Sair disso. Na verdade, assim, o que a Selene sempre fala é que às vezes você nem precisa entender com a mente. Só soltar no corpo já faz o efeito, sabe? Vê se você quiser entender com a mente, né? O que significa cada coisa. Mas só de você trabalhar o corpo já libera. O que tá reprimido no corpo. Ela fala isso. Não, o que eu acho legal da gente ajudar é assim. Você sabe aquele ponto que te causa raiva. Você vai precisar sempre caminhar pra sentir a mesma coisa? Não, e você precisa, tipo assim, fazer alguma coisa. Claro que outras coisas vão te dar raiva. Não, então, mas é isso. Você tomar consciência de que você tá com raiva. Mas, assim, você mentalmente querer mudar... Caminho nem precisa. É só mudar com o corpo, entendeu? Toma consciência que você tá com aquela coisa, né? Que aquilo tá te dando raiva e tudo mais. Você não precisa entender por que que você sente aquilo. Entendeu? Precisa. Todo esse caminho. Você só sente com o corpo. E aí você vai treinando o seu corpo a liberar isso. Não precisa ir pra frente. É muito doido, assim. Mas é, tipo, é bem isso, né? Você tá assim, tá toda frustrada, tá toda caída, tudo. Não, faz a pose do guerreiro e sustenta. 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 Tá aí. Tipo, daqui a pouco você vai fazer assim. Já viu o que tem mais como? As mulheres ficam assim, ó. Sim, ó. Isso é a pose do empoderamento da mulher. Só de você fazer... Da mulher. Como que é? Da mulher maravilha, assim. De colocar a mão na cintura e coisar o peito, assim. E sustenta a pose, entendeu? Começa pelo... Eu acho que a gente não tá falando coisas diferentes. Eu acho que a gente tá... Depois dá dois caminhos. Porque, assim, se você sabe aquilo que te faz mal, você não vai ficar toda hora replicando e só liberando a raiva. Replicando e liberando a raiva. Se você consegue fazer um outro caminho que não te dê aquele mesmo... A mesma raiva. Aí você vai ter outras raivas. Novidade. E você vai liberar outras raivas. Acho que você não... Às vezes você não sabe exatamente o que é, mas você já sente que não tá... Tem alguma coisa que não tá legal. Isso. E só com a auto-observação... Antes de você ter a percepção com a mente, o corpo já tá mostrando coisas. O corpo já te disse. É isso, assim. Você já perceber antes da coisa acontecer, assim. Não percebo nada. Eu só percebo que o negócio tá instalado. Ave Maria, demoro... Aí depois vem com toda a força. Vem de um furacão. Aí vai guardando, vai guardando. O corpo sai de mim. É de pé de mim. Eu guardo mesmo. Aí depois é que eu... Opa! Vi! Aí eu vejo um monstro. Vocês já fizeram o teste das deuses? Pra ver qual deusa que é. Vou passar pra vocês. Tem um link aqui. Manda pra nós. Não, é fácil. Quero ver. Mas é louco, né? Mas é muito louco, porque é fase também, né? Quando você tem que pensar que lua que você tá. Porque o que você vai responder ali vai de acordo com a sua lua. Mulher, é fácil. O dia que eu fiz, eu era tão maternal, tão maternal, que eu falava assim. É mentira isso daí. Eu não sou isso, sabe? Exatamente. Eu tive duas crises nos dois últimos meses. Mas uma foi tipo, eu ia menstruar. Eu falei, lindo. Eu ainda por cima vou menstruar. Tipo assim. Tava enlouquecida mesmo. Eu falei, ainda tem a ver com isso. Aí eu tinha que ter outra conduta comigo mesma, assim, né? De me acolher, né? Até de me recolher mesmo. Não me colocar em tanta... É engraçado isso, né? Porque as pessoas de fora acabam percebendo até antes, assim, da TPM. Eu percebo isso, assim. Que as pessoas de fora começam a perceber muito antes, assim. Eu, pelo menos, eu, nossa... Demais. Aí eu falo, mas por que isso? Aí eu falo, ah... Tá explicado. Eu tenho artemis. Aí aparece espinho. Aí aparece espinho. Eu falo assim, nossa, era isso. A minha raiva toda explodiu. Mas o que eu tenho visto, Paula? Que eu acho legal, assim. Aquilo ali acontece porque eu tô na TPM. Mas aquilo eu preciso validar muito. Não é porque eu tô na TPM que aquilo fica grandioso. É porque aquilo é muito importante eu olhar. Então, por isso é que tá explodindo. Porque a gente não precisa... Porque vai menstruar, a gente tem um ataque de raiva. Não precisa ser assim. Então, é tipo assim, o que é que todo mês que se repete, que eu tô na minha vida repetindo, que eu preciso olhar com atenção. Claro que eu não vou responder naquele momento porque eu tô toda irritada. Mas eu preciso trabalhar aquele ponto. Então, não dá pra eu ficar repetindo isso o resto da minha vida. Ficar toda vez enlouquecida. Com a cada que eu vou menstruar. De jeito nenhum. Nem quero. Eu nunca me enlouqueci tanto. Agora que eu tô... É o normal, não é? Tem teu pita, Mari, que você não encontrava ele. Depois que eu descobri o pita, agora é óbvio. A gente é assim, ó. Entendo tudo ele perfeitamente. Imagina que isso era uma... Tá retomando, tá retomando as raízes. Tô retomando minhas raízes. Olhando pra ela, sofrendo, olhando e transmutando. Porque não tava vendo de jeito nenhum. O pita, gente, era tipo longe de mim. Você imagina? Engraçado. Aí a Paula, que engraçado, né? Tipo, é sempre tão explícito. Sempre tão claro, Mariana. Ela achando uma tchutchuca. Mas é... Não, mas isso é muito doido, assim. Porque a gente é mais... Ah, não sei se é pra todo mundo, assim. Mas eu também acho que é difícil me enxergar em algumas coisas. Quando a gente fez a leitura lá do curso com a doutora Rada Priya. Que ela falou que meu doutor era pita vata, é o chinte. Lembra? Eu fiquei... Nossa, nunca imaginava aqui. Eu sempre achava que era pita cafa. Eu sempre fui com uma tendência a engordar mais, né? Tudo do pita, é isso. Se eu como mais, eu fico... Ah, é o pita. É? Sim. Porque eu emagreço fácil. Então é do pita. Sabe? Então... Caramba. Pita vata. A gente não se enxerga mesmo. A gente tem essa dificuldade às vezes, né? Mesmo ela falando, né? A gente se ira. Ela é anuncia. Eu me irritei com ela, né? Tipo... Eu me lembro... A sensação não foi irritação. A sensação foi abrir um buraco. E eu, tipo... Foi mesmo. Eu, tipo assim, abri o chão. Mesma coisa, Tiago. Meu marido, uma vez, olhou... Minha mãe é muito irritada, assim, com o marido. E eu... E ela, uma vez, Tiago falou assim... Passou umas férias com a gente. Ah, já descobri de onde você puxou. Tipo assim, uma característica que eu achava que eu não tinha. Tipo assim, eu achava horrível na minha mãe. E eu... Claro que não. Eu falei... Você tá me comparando, tipo, o jeito dela com o marido. Com eu, com ele, né? Tipo assim, sobe a praia. É. E hoje eu vejo tão claro. Tipo agora. Igualzinho. É. É porque a gente... Nossa. Mas essas coisas que dão raiva na gente. Que a gente não gosta. Ah, não quero ser participante. É porque é igual. É o que é alguma coisa. São. É total. E a fruta não cai longe do pé. Eu queria ser um pouco diferente, né? Nessa parte. Temos a Constituição. E é legal depois que você acolhe, né? É porque você topa trabalhar. Porque você também não fica, tipo assim. Ah, nasci assim. Minha mãe é assim. Eu sou assim. Não. Ok. Vi. Olhei. O que é que eu vou fazer com isso, assim? Respondo dessa forma. Esse é o meu automático. Isso é o que eu recebi. Como que eu posso fazer diferente? Porque eu quero fazer diferente. Que escolha as outras que eu quero fazer. Sim, claro. Mas é com ela também que eu desabafo. Quando o negócio pega ela, eu te entendo. Porque ela é a única que me entende. Tipo, mano. Eu te entendo. Usar essa força a seu favor, né? É, antes não. Antes eu nem falava com ela, né? Mas agora, tipo. Mãe, olha o que que vê. Ela te entende. Agora que eu falo. Sei bem. Então tá. Vamos de medas agora. Tecido adiposo quando ele tá aumentado. Também é semelhante. Também é semelhante. Produz os mesmos sintomas. Tá faltando alguma frase, né? Alguma coisa. Produz os mesmos sintomas de quê? E além disso, causa fadiga. Aumento do ritmo respiratório após pequenos esforços. Queda das nádegas, das mamas e do abdômen. Aí, ó. Tá explicado. Os mesmos. Mesmos sintomas do mansa. Aqui fala. Ah. Os mesmos sintomas do mansa. Ah, pois é. Porque eu não tava dando pra entender. Não tá escrito, né? Mansa é o quê? Dá câncer também? Aumento das dimensões, glândulas. E ainda mais. E além disso, ainda causa fadiga. Além disso, cai a nádega. A gente não é respirar. Pequenos esforços. Queda na mama e abdômen. Achamos um culpável pra isso. Os medos. É, gente. É bom que passe, não, né? Não, não tem muita besta. Não tem nada que bom que passe. É bom que você segure antes o aumentado e reduza, né? Logo, o que aumentou, não é isso? O tecido? Aste, tecido ósseo quando aumentado. Causa crescimento excessivo de ossos e dentes extras. Uma águia. Excessivo de ossos e dentes extras. Coisa estranha, né? Não acontece, né? Tem gente que tem. Joanete, né? É, Joanete. Boa. Dente extranumerário, chama isso. Quando tem um, quando tem dente a mais, entendeu? Que nasceu a mais, veio um a mais, depois? Nasceu mais, às vezes. Não, nem cabe na boca. E é mais dente. É. Dente muito. Mádia. Medula óssea. Corna aumentada. Produz sensação de peso nos olhos e no corpo. Aumento do tamanho das articulações do corpo. E causa úlceras que são difíceis de curar. O que eu tô entendendo também, assim, apesar da gente dizer que um não tem nada a ver com o outro, assim, que seja gradativo. Mas se a pessoa tem um problema no má... Não sei. Vou fazer um chute aqui. Mádias. É porque ela já tá mais agravada de várias coisas? Ou não? Ou a pessoa, tipo assim, não tá agravada de nada, mas foi pontualmente lá pra mágia? É a mesma pergunta, né? Na verdade, eu tô com essa dúvida. Sei. Tipo, se pontualmente a pessoa passa todos os outros tecidos e vai ter uma tendência a aumentar naquele tecido ali. Eu fico com essa dúvida também, se ele pode ser exclusivo num tecido. Mas eu entendo também que se você começa a obstrução, a ama já no primeiro tecido, ele já vai interferindo em todos os outros, que seria um nutrindo o outro, né? Dos sete tecidos. Mas, assim, será que pode ter só em um tecido sem estar os outros também? Ou todos eles estão linkados ali? É, eu lembro que quando eu fiz a consulta lá com a doutora Chita, eu tava sentindo muita dor nos ossos, assim, na pelve. Eu tava com vata muito aumentado, tudo. E aí, não sei se vai falar isso lá na frente, né? Que é a diminuição de haste, né? Porque ela falou isso, ela falou que você tá com uma alteração no haste. Então, precisa, pra nutrir os outros tecidos, pra chegar até o haste, você precisa fazer três dias de abianga. Então, tem que nutrir os três. Primeiro um, depois o outro, depois o outro. Total, a diminuição, o aumento e a diminuição também seja desse jeito, né? Não sei. Um em sequência do outro, né? Um sustenta o outro, né? Sim. Um sustenta o outro. Então, talvez... É, eu acho que não ter nenhuma ligação fica esquisito, né? Nenhuma ligação, assim, mas que... Não significa que porque aumentou um, que deu todos os problemas de aumento no outro tecido, né? Tipo assim, pensando na cuba de gelo que vai passando, aí, assim, não precisa ser tudo que vai... Todas as, os sintomas, né? Todas. Me acho, eu acho que é isso. Alterar. Depois vai ter as manifestações de cada um, né? O gênese, não sei o que lá. Não tem isso. Como que é cada um? É tanta... É muita coisa que mexe, né? Assim, o que a gente vem, né? Com... Muitas possibilidades, né? De... Muitas... As combinações, né? É. Isso aqui que ele tá falando são todas as possíveis, né? Tudo que pode acontecer, né? Porque é a função... Doutora Chita, muito precisa, né? Quando fala com você isso, diminuição de haste, e aí, três caminhãs de nutrição, uma por aça, outra por... Achei, tipo, fabuloso. Sim. Achei demais também. Porque é um... Cada caminhã pra nutrir um tecido, sabe? Mas pra chegar no haste, precisava de seis, pela lógica. Cinco, né? É, porque o que ela falou... É. O que ela falou já dava, assim. Já dava sete. É. Isso. Mas é. Então, vamos continuar estudando, né? Pra ver se um dia a gente tem alguma... Gente, a gente tem essa... Alguma precisão, assim. Ai, ai, viu? Ah, não, calma. Chucra. Semi, quando aumentado, Produz grande desejo pelas mulheres. Desejo sexual. E até mesmo... Mesmo cálculos seminais. No caso, deve ser também pra mulher, né? Quando tiver muito... Ou não. O que é que o óvulo aumentado vai dar? De energia a dia. Não fala, né? Excluiu a mulher. Tá vendo? Tem que mudar. Desde o astanga, de quatro... De cinco mil anos. Pra gente até ter uma vida moderna. Que inclui a mulher. Nem o astanga... Não, pro homem é cálculo seminal. É nos homens. O seminal é só pro homem, né? É, só pro homem. Pois é, fala pra mulher. Sim. É, ó. O aumento... O aumento do chucra, né? Que é o texto reprodutivo. Causa um desejo aumentado por sexo. E quando tem um aumento de chucrasmari. É cálculo prostático nos homens. Que é o caso seminal, que é a mesma coisa. Não fala nada das mulheres. Aqui, ele não fala... Assim, ele não dá essa distinção. Ele só fala... É... Desejo aumentado por sexo. E não fala se é homem ou se é mulher. Ele só fala que dá esse cálculo prostático nos homens. Ah, tá. Então, deve ser um desejo aumentado. Pelos homens, no caso das mulheres. Se for... Homem, não mulher. É, é aumentado. Porque também, se a mulher gostar de mulher, vai gostar a mãe de mulher. Exatamente. Então, também, isso aí não dá nem pra gente parar aí. A gente tem que reescrever o astanga. É, é porque essa tradução aqui, né? Ele... Os homens, né? Aqui. É. Essa tradução aqui tá pra homens, tá vendo? Produz grande desejo pelas mulheres, né? Então, assim, tipo, como se a mulher não pudesse ter desejo. Mas aqui ele não fala. Não fala. E ainda tem isso. Tipo, um desejo de um homem por mulher. Se ele tiver um aumento de desejo de homem por outro homem, isso também não tá contemplado, né? Isso não é estranho? Mas é a tradução. É, a tradução. Que a gente não sabe quando foi. Eu não sei quando foi feita essa tradução, né, gente? Eles não falam muito dessa parte da homossexualidade, né? É, ó. Em 2002, 20 anos atrás, as coisas eram diferentes. Isso porque foi publicado em 2002, a tradução. Quando eu nasci? Em 1980. Como era diferente? Como era diferente do que é hoje? Eu tô pensando que mesmo aos 5 mil anos, eles não falavam da homossexualidade. Ah, daí eu já não sei. Ah, fica indignada. Mas deve existir, não sei. Deve existir. Falando sobre isso. Só dos meus pacientes, a maioria já é. Mas isso eu acho, assim, essa questão da sexualidade é uma evolução mesmo que a gente tá passando. Evolução da espécie, inclusive. A gente caminhar por uma outra versão, assim. Aceitar, né, na verdade, que existe todas as formas, assim. Isso é que a gente, no Brasil, já tá bem atrasado, né? Eu, quando morei fora, com meus 20 e poucos anos, já lá, já era normal. Aqui, agora, é o que tá acontecendo? A ficar mais presente, assim. Mesmo assim, né? Normal, bem mais ou menos. Quando a gente fala um de... A gente ainda tá discutindo homossexualidade masculina e feminina, que já tem até agora o trans e o que não tem, que não é gênero nenhum. Pan. Pan. E todos, oi, todos. Tipo assim, então, o negócio mais... Que a pessoa não se identifica, ou se sente assexuada, ou sente que não tem vontade. Assim, é muita coisa, é muito detalhe. Que não dá nem... É uma pansexual, porque pansexual é que gosta de todos os tipos de sexo. Ama, ama o mundo, né? É. Acho que não só isso também, mas doenças também, né? Tipo, autismo e excesso agora. Tem várias outras situações também, né? Que estão vindo e mudando formas de pensar, né? Pontos de vista, assim. Totalmente. Que sai da questão de classe, né? E biológica, né? E social mesmo, né? É, mas eu, assim, isso é uma coisa muito... Uma opinião muito particular, assim. Eu acho que... No caso, por exemplo, do autismo, assim, sabe? Posso estar errada, tá, gente? É uma opinião muito pessoal mesmo, assim. Tem muita gente que não se encaixa nos padrões e não... E aí... Assim, falta coragem pra pessoa assumir as coisas que ela pensa, que ela faz, as habilidades. E aí... Sabe, assim? Tipo, a pessoa não se encaixa em ser... E ter certa profissão, em ter um casamento, em ter... Sabe, assim, ter essa coisa, né? Essa caixinha, assim, que é o normal, vamos dizer. Só que a pessoa não tem a coragem de assumir ali o que ela gosta, que ela é de verdade, sabe? Assim, e aí parece que vira uma outra caixinha do autismo. Tem algumas pessoas que já estão aí falando isso. Posso estar bem equivocada, assim, mas... Né? Enfim, não sei. Não sei dizer. Sabe? Porque... O ponto que eu quero dizer, assim, é essa necessidade da gente colocar tudo em caixas. Entende? Que bem ter classificação de coisas. Mas, assim, né? Assim, essa falta de assumir por vários motivos, assim, né? Das pessoas assumirem a própria identidade, né? Ou... Vai dar muita... Vai dar muita variedade, né? É tipo, quase a quantidade de variedade que tem de seres humanos, né? E aí a gente até, socialmente, como que se organiza, né? Como... Exatamente. Como que as coisas se encaixam com essa diversidade toda, sabe? Assim, uma pessoa que tá muito fora da curva, porque, assim, né? Aquela curva ali. Quem tá ali na média, ok. Agora, quem tá muito nos extremos, não se encaixa ali. É muito difícil mesmo, sabe? E aí, como que... Como essa pessoa vai pra uma escola? Fica todo mundo sentadinho igual. Como que... Sabe? É complexo isso. É muito complexo. Sabe? Tanto que até o espectro autista mudou, né? Ele era assim. Aí... Vai lá na sala. Fica lá. Aí você consegue ver o ouvido direitinho. Era só determinado pessoas, assim. Aí não tava dando conta. Aí teve que ampliar. E agora entra todo mundo. Até pra ter diagnósticos mais cedo. Porque também a gente via que intervenções mais... Assim, mais cedo eram melhores. Então, já começou a observar sinais logo pra dizer que tava dentro do espectro. Pra fazer logo intervenções, né? Pra não dar tantos prejuízos. Porque só diagnosticava mesmo com três anos depois da coisa instalada. Difícil depois de reverter. Então, aí começou assim, tipo... Um ano e pouco. Aí você já via alguma coisa. Já fazia uma intervenção pra poder dar alguma saída. Não que é uma saída da normalidade. Mas era uma saída que o próprio sujeito, assim. Ele puder fazer. É isso. Entendeu? Que é a dificuldade. Nossa, inclusive. De aceitar o que não é, né? A nossa mente é um labirinto mesmo. Isso mesmo. Nossa. É. É mesmo. Já estamos aqui pra dar conta da gente, né? Falta mais. Ó, então vamos mais um tiquinho. Vamos de Vrida, Mala, Karma. Funções dos malas em estado aumentado. Tá, a gente saiu dos dados. A gente ficou primeiro nos doshas. Falou dos doshas, não falou? Falou. Primeiro foram os doshas. Depois dados. E agora malas. Doshas aumentados, dados aumentados. E agora malas aumentadas. Quando é sac, 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 sac. Fezes, quando aumentados, produzem aumento do abdômen, ruído de gorgolejo. Daqui a pouco eu resolvi isso, filhão. O que é ruído de gorgolejo e sensação de peso no abdômen? Deve ser um barulhinho na minha barriga. É, o que fala aqui é borbolígmo, né? E borbolígmo é isso, aqueles barulhos que ficam, sabe? Ficam no... Quando as fezes estão aumentadas. Não tem isso que dá. E sensação de peso no pescoço. Mutra, urina quando aumentada. Produz dor severa na bexiga. E sensação de que não houve micção logo após haver eliminado. Suor, quando aumentado. Produz excesso de perspiração, odor fétido e prurido. Irritação. O aumento de docica, material excretado pelos olhos. Aí já são aqueles outros malas, né? Outros malas. E outros produtos residuais devem ser determinados por observação de sua quantidade excessiva. Sensação de peso nesses locais e outros sintomas. Aumento dos malas. Agora vai entrar na... Quando tá reduzido. A gente podia deixar pra semana que vem. Semana que vem, né? Os doxos reduzidos e os... Aham. Datos reduzidos e os... Malas reduzidos. E agora vai ser as diminuições. Tá achando legal isso? Vocês tão gostando? Aham. É, depois que passar essa parte mais do decoreba... Mas é legal, assim, saber... É, legal. Depois vai entrar na atividade digestiva. Vai ser legal, assim. Que é como deve ser os tratamentos dos doxos aumentados, eles diminuídos. É isso que a doutora Chica primeiro diagnostica e depois... Como que você pode pensar nos tratamentos. Legal também, eu acho. Eu vou botar aqui, que a gente vai entrar nos doxos reduzidos. Nossa, depois é sobre os subdoxos do próximo capítulo. O próximo? Doze. É sobre os subdoxos. Subdoxos? Sítio dos doxos, as cinco divisões de Vá, até mesmo. Não, mas já tá ficando mais legal, assim, a gente já... É, não, com certeza. É bem mais legal. Sim. Continuamos nessa mesma... Formato, né? Estamos lendo, a gente conversou na semana passada algumas ideias, mas a gente vai lendo até... Pelo menos o capítulo 15 era a nossa pretensão com o parede do recente. Será que a gente termina esse ano, hein? Como será que vai ser? Podíamos, né? Vamos ver, né? Assim, a gente vai fazendo o setembro, outubro. O Matheus disse que ele lê uma vez por ano, né? Que ele relê, que ele grava os anos. Ele lê uma vez por ano o livro? Nossa. Ele disse que lê. Eu entendi que ele falou que é isso. Que ele vai... Todo dia ele lê um... Um pouco mais louco ali. É, porque vai entrando em camadas mesmo. Sim. Eu acho que tô legal, mas acho que... Você lê justamente de Leonária. É. Vai ter uma quarta, uma sexta. Que eu vou estar bem viajando, gente, em outubro. Mas aí vocês podem fazer. Não sei o que vocês acham. Porque vai ser, sabe que dia? Dia 14 de outubro. Não. 15 de outubro, que é sexto. Dia da... Semana da... É. Hã? Não, é uma semana que os meninos estão sem aula. E aí eu vou ter um casamento, eu vou viajar. Aí dia 15 eu não tô aqui. Chama semana do saco cheio. É, eu vou estar de saco cheio, vou estar na praia. Não vou estar... Nem vou abrir o astanga. Mesmo que possa. Que praia você vai. Que delícia. Carneiros. Ah, que delícia. Carneiros. Puta que inveja. Gente, vou voltar para a família inteira. É uma piscina. É uma piscina maravilhosa aquele lugar. Nossa. Tô ficando um bangalô chiquérrimo. Tô me achando a própria rainha da cocada triste. Ela acalma a seu pita nas águas. Não, a gente ia todo mundo da família junto. Aí depois a minha cunhada vem da França pra ir também. Então não cabe no quarto. Eu vou ter que ir pro bangalô. Ah, que pena. Entendeu? Piorou a situação. Então, assim, vou ter que ficar lá no mais chique de todos. Porque cabe todo mundo. Ai, gente. Mas foi ótimo. Muito bom. Aí depois a gente... É, vê o que que você... Como é que faz. Talvez a gente dê uma folga de saco cheio. Vamos ver. Vamos ver o que que você sente. Desfalcado. Quando o grupo fica desfalcado. Gosto do ano passado. Eu também, se for só uma leitura, assim, dados, vai avançando, né? Pra ver se a gente termina até o final do ano. Mas a gente conversa, a gente decide. Tá bom. Então tá. Então até sexta-feira. Obrigada, meninas. Beijo. Bom final de semana. Bom final de semana.